Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui com a 14ª questão da Unifor, processo seletivo 2014.2 especial para medicina. Meus amigos, o enunciado dessa questão diz o seguinte, cada pneu traseiro de um trator tem raio 0,8 metros e cada pneu dianteiro tem raio 0,3 metros. Sabendo-se que a distância entre os pontos A e B, onde esses pneus tocam o solo plano é de 2,5 metros, a distância X entre os centros dos pneus é de... aí você tem os itens. Meus amigos, vamos passar agora para a resolução da questão. Meus amigos, imagine que esse traço representa o solo plano. Aqui eu tenho uma representação do pneu traseiro do trator. O raio dele é 0,8, então daqui para cá temos 0,8. Temos o pneu dianteiro, ele é um pouco menor. O raio dele mede apenas 0,3 metros. E a distância entre os pontos A e B, onde esses pneus tocam o solo, é de 2,5 metros. Desejamos saber o comprimento X do segmento, ou seja, a distância que liga os centros dos pneus. Bom, meus amigos, para resolver essa questão, a gente pode fazer o seguinte. Fazer o quê, professor? Imaginar uma linha paralela ao solo, passando aqui pelo centro desse pneuzinho menor. Se ela é paralela ao solo, bem que você tem um ângulo de 90 graus, porque eu estou fazendo aqui esse raio como que perpendicular ao solo. Então, temos aqui uma paralela ao solo, formando um ângulo de 90 graus aqui. Aí você vai me dizer, professor, eu nunca teria a ideia de desenhar essa paralela. Calma, cara, essa ideia vem com a experiência. À medida que você vai resolvendo questões semelhantes, você vai percebendo esse tipo de coisa. Mas para que você fez isso, professor? Para que você observe esse triângulo retângulo aqui em cima. Veja que esse cateto aqui mede 2,5 metros. É o mesmo comprimento daqui de baixo. E esse pedacinho aqui, desse catetinho aqui, esse mini cateto, mede quanto? Ora, se o todo é 0,8 e esse pedacinho aqui é 0,3, então essa outra parte mede 0,5. Então, você tem um cateto que é 2,5, outro cateto que é 0,5 e que é a hipotenusa que mede x. Aí, meu amigo, é só utilizar o famoso teorema de Pitágoras. Ele nos diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Você tem um cateto aqui pequenininho medindo 0,5, então 0,5 ao quadrado. E outro medindo 2,5, então 2,5 ao quadrado. Bom, agora é só a continha para a gente resolver. 0,5 ao quadrado é quanto? 5 vezes 5 é 25. Então, vou ter 0,25. E 2,5 ao quadrado? 25 ao quadrado é 625, então vou ter 6,25. Somou 0,25 com 6,25. Encontrou quanto? 6,50 ou 6,5. Conclusão, a distância que liga os centros dos pneus é igual à raiz quadrada de 6,5. Então, é raiz de 6,5 metros. Meus amigos, é por isso que o item correto é qual? É por isso que o item correto é o item D. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Como sempre, se você tiver alguma dúvida a respeito da resolução dessa questão, você pode utilizar a seção dos comentários. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! São cuscuz com ovo! Tchau! 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 Tchau!